Lote 27, Chopala Lake, Potranca, do dia 2 de outubro. Outra filha de Granite Lake, líder das estatísticas nacionais, em Ula Only Winner, uma filha do Nordkwale, que vai se mostrando um excelente avô materno. É o cruzamento de Dinastia Twins, que ganhou o grande prêmio do Aras Primavera. Leilão Velocidade Quarto de Milha do Aras São Mateus. 46 anos de criação. E em 2020, o leilão será virtual, dia 1º de agosto, às 16h. Transmissão pelo site da MBA Leilões e pelo Lance Rural.